E a produção BL japonesa, né, que já tá aí rolando, o pessoal já tá assistindo, ela vai estar aí disponível na Netflix. Vem comigo pra saber um pouquinho mais sobre essa novidade, que é mais um BL que vai compor aí o catálogo da Netflix Brasil. A série BL japonesa, né, que já tá rolando e a gente já tá assistindo em live, terá aí o seu lançamento na Netflix Brasil no dia 5 de novembro. Essa produção, né, acompanha a vida do Ryoma, que é um advogado de elite, e também do Haruto, né, que é um vigarista genial. E eles acabam ali se unindo em uma parceria pra resolver ali alguns casos cabulosos. Essa produção, como eu já havia falado, ela já tá passando, né, lá no Japão. E ele, essa produção estará disponível na Netflix Brasil no dia 5 de novembro, provavelmente legendada em português. Então já marca aí na sua agenda, já tá disponível lá na Netflix Brasil a imagem, né, que é justamente essa que você está vendo. Essa imagem é da Netflix e já tá disponível. Então é só você marcar ali, né, pra lembrar se você quiser assistir pela Netflix. Se você gostou dessa novidade, que é mais aí um marco, né, pra nós BLzeiros, né, uma nova produção BL na Netflix Brasil, deixe seu like, comente aqui, aqui embaixo, né, comente aqui, e não esqueça também de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho